Gente, amanhã começa a 29ª edição da Festa Pomerana. Muita gastronomia típica, chopp, danças e cultura alemã prometem encantar quem visitar Pomerode de 12 a 22 de janeiro. E para contar todas essas novidades dessa edição, eu já estou aqui com o Cláudio Krieger, ele que é secretário de cultura de Pomerode. Sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, inclusive que trouxe um chocolatinho da Nugali para mim. Ontem eu botei no Twitter, gente, eu estou com vontade de comer chocolate. Aí ele veio aqui hoje com chocolate, querido. Obrigado e obrigado ao pessoal da Nugali, tá? Vou agradecer. Obrigado mesmo, querido. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. E também, gente, com essa beldade, que a rainha da festa é a Donairi Badi, tá certo? Donairi, bonito nome também. Obrigada. Vinda a você. Obrigada pela presença, pela participação. Inclusive, durante o intervalo, gente, já coloquei os dois no fogo. Porque é o seguinte, amanhã, conforme eu já falei no início do programa, eu vou estar gravando na Festa Pomerana. E não vou estar participando sozinha, não, aí, das competições de serrador, linhador, dessa competição nova, que daqui a pouquinho a gente fala de salsicha. Eles vão estar participando comigo também, tá? Nunca faça as coisas sozinha. Sempre coloca alguém no fogo comigo. Mas, gente, vamos lá. Novidades desse ano, vigésima nona edição da Festa Pomerana. Então, a festa, né, a festa mais alemã do Brasil, então, uma série de atrações, né, e programações pra preservar, resgatar e manter aí a cultura alemã, né, que é tão fortemente preservada em Pomerode. Então, a Festa Pomerana tem apresentações musicais, culturais, grupos folclóricos, desfiles, concursos e muita competição, né? Então, essa possibilidade do público vir e não apenas assistir as outras pessoas fazendo, né, ou os profissionais fazendo, mas também tendo a oportunidade de praticar o tiro, né, de participar do serrador, do linhador e também das outras competições, dos concursos, ser jurado de concurso culinário. Então, tudo isso vai ser possível pra quem conferir a vigésima nona Festa Pomerana. Pois é, Dona Iris, segue direto, começa amanhã e segue direto até o dia 22, todos os dias, isso? Todos os dias, todos os dias a gente abre a festa com os desfiles típicos, até no pavilhão da festa, 11 dias de festa, com muita chope, comida, tradição, tudo isso nos 11 dias de festa. E como é que tá a realeza? Preparadíssima pra curtir os outros, porque vocês vão ficar direto ali, né, nos 11 dias, direto ali, como são as rainhas de outubro que a gente sempre mostra aqui no programa também, né? Inclusive participando quando as apresentadoras colocam junto nas competições, né? Mas, Cláudio, começa a programação já amanhã com o desfile a partir das 19h30, é isso? Os portões abrem às 18h, mas o primeiro desfile acontece às 19h. 19h. Isso. Depois, às 20h, é... Mas o desfile vai ser aonde? Na rua... Que rua? O desfile começa na rua 15 de novembro, no centro da cidade, e daí ele percorre umas outras ruas de acesso e termina dentro do Parque de Eventos, né? Então, as pessoas que quiserem entrar no parque, né, estacionar o seu carro com comodidade, podem assistir o encerramento do desfile dentro do Parque de Eventos, né? Ele chega em torno de 19h30, no interior do parque. Logo em seguida, às 20h, a abertura oficial, né, da Festa Pomerana. E, para o primeiro dia, então, além das apresentações musicais dos grupos folclóricos e as competições, tudo aquilo que a gente já falou, às 20h... Desculpa, às 22h, às 10h da noite, também tem uma apresentação de um show pirotécnico bem bonito, né? Que realmente vai encantar ao público presente. A gente tem imagens, inclusive, de como foi a festa do ano passado, só que vale colocar aqui, gente, todo ano se supera a festa, o pessoal sempre de traje típico, isso que é legal também a gente colocar. Como é que funcionam os ingressos, Cláudio? Então, os ingressos, eles são livres para as pessoas que vêm com o seu traje típico, né? A exemplo do que aconteceu aqui na Oktoberfest de Blumenau, nós também colocamos um regulamento de traje típico. Então, tem algumas regrinhas para obedecer, mas aí tem ingresso livre para quem vende traje típico. Os ingressos para os outros dias custam R$ 5,00, com exceção de sexta e de sábado, que daí o ingresso custa R$ 12,00, né? Ô, Donari, a gente começou a falar das competições. Qual é a competição que as pessoas mais procuram? E o público em si pode participar também? Ele tem que se inscrever antes? Como é que funciona isso? Então, no dia da festa, eles vão lá, se inscrevem, participam, principalmente os turistas, gostam bastante. O mais procurado, eu acho que é o Shopping Metro, né? É o Shopping Metro, né? Com certeza, todo mundo gosta de um shopizinho. E esse ano, essa é uma nova competição, que é a Alas Wurst, a da Salsicha, que vamos participar amanhã, então. Exatamente. Como é que funciona essa tal competição da Salsicha? Cláudio e Donari falem juntos, como é que... Porque essa é a novidade, né? Tem encerrador, lenhador, que o público pode participar sim. Gente, a programação completa tem no site, né? Tem no site, no festapomerana.com.br. Inclusive, preços, programação, o blog também, a possibilidade do público participar. Nós teremos, inclusive, uma gincana virtual, os Festa Pomeranos, com quatro blogueiros que foram convidados para participar e escrever sobre conteúdo da Festa Pomerana. E depois mobilizar ali as suas comunidades, os seus amigos para curtir os postos. Então, vai ser uma questão bem bacana. Então, vale a pena quem tem acesso aí à internet, gente. FestaPomerana.com.br. Está certinho aí na tela como se escreve para você. Lá você tem mais informações, inclusive, sobre os horários certinho, que a gente falou aqui de todas essas competições. Shopping Metro, serrador, lenhador. Essa aí da Salsicha, que a gente vai citar agora. Agora, também, para o júri, quem quiser ser júri, então, dessas competições gastronômicas, que também vão acontecer, que logo mais a gente também entra nesse detalhe. Mas, primeiro, a competição da Salsicha, que é a novidade desse ano. Como vai funcionar? E quando vai ser? Só amanhã, não? Não. A competição Alice Wurst. Alice Wurst. Alice Wurst. Ela vai acontecer todos os dias, né? No pavilhão de competições. É uma parceria com um fabricante de embutidos lá de Pomerode. E a prova, então, vai consistir em comer, no menor tempo possível, uma salsicha com 23 centímetros de comprimento. É uma salsicha grande. E é nessa que eu vou me meter? Vamos lá. Nós, né? É bom já ir com fome para a festa palmeirana. Vai ser ótimo. Rafa, minha estagiária querida, você também. Perfeito. Vai ser bem divertido, né? A gente tem certeza que vai ser uma competição que vai enaltecer ainda mais essa diversidade de gastronomia que Pomerode oferece, né? E que, com certeza, vai chamar a atenção do público e vai ter muita gente querendo participar. E daí as pessoas, Dona Airi, eles vão um pouquinho antes para se inscrever ou se inscrevem por site? Como é que funcionam as inscrições? A cada dia, conforme eles forem chegando na festa, tem o pessoal lá que cuida das competições. É só chegar lá e se inscrever com o pessoal mesmo. Tá. E as competições gastronômicas? Vamos lá para essas competições agora. Como é que vão funcionar essas competições? São várias delícias em Pomerode e isso todo mundo sabe, né? Isso. Os concursos de delícias caseiras, então, eles são organizados para estimular, assim, essa transmissão desse conhecimento, né? E dessa arte, então, de produzir diversas iguarias, né? Que é passada de mãe para filha e essa tradição. Então, nós temos, ao todo, são oito dias de concurso de delícias caseiras. Começa o primeiro na sexta-feira, dia 13 e termina, então, na sexta-feira, dia 20. É uma categoria diferente a cada dia. E aí, eu trouxe a minha colinha para não mentir. Ah, claro. Para não mentir. Você tem mousse, que eu já vi lá, quem alemão sabe muito bem, mousse, banana, mousse, no orango, né? É tipo uma geleia. É, então, os concursos de delícias, eles acontecem no pavilhão cultural, né? Toda noite, a partir das 19 horas, né? Então, o público já pode ir lá, já pode degustar e experimentar e dar a sua nota. No dia 13, o concurso é de pães, depois nós teremos geleias, recheio de marreco, né? Essa é uma categoria nova. Heringsbrot também é uma categoria nova, tradicional pão com ovo e sardinha. E todo mundo vai poder comer ali e degustar? Todo mundo vai poder degustar. E tem uma limitação de quantidade. E também pode ser jurado, também é aquele mesmo esquema de se inscrever antes, para quem quiser ser jurado nesse concurso. Que legal. Bom, e falando em gastronomia, a gastronomia da festa pomerana sempre é um capítulo à parte, o que é uma delícia, né? É maravilhosa com toda certeza. Esse ano tem novidade na gastronomia também, quem vai para lá, quem quer comer um bom prato. Como é que vai funcionar, Jhonária? Isso, vão ser três restaurantes, né? Que a gente tem nos... e os boxes espalhados de alimentação e tudo mais. Os três restaurantes com comidas típicas e todos eles com suas novidades. Tem um chefe alemão, que uma vez eu até fiz uma entrevista, que esse ano vai estar participando, né? É um chefe alemão que fez... Eico, Eico, ele mesmo também vai estar junto ali em um dos restaurantes. Gente, uma delícia. Trazer família inteira, é uma festa familiar, isso que é gostoso. Com certeza vale a pena você participar. Dá uma passadinha ali na festa pomerana. Gente, começa amanhã, vai até o dia 22. Muita oportunidade realmente para curtir essa festa, que com certeza vai agitar aqui a nossa região, né? Além disso, várias bandas típicas também em apresentação, que o pessoal também consegue conferir através do site, Cláudio. Isso, a programação completa, né? Sem esquecer de nenhum detalhe, está no site, no festapomerana.com.br. E como você falou, as apresentações musicais, nós teremos a presença da banda Oktoberfest Bands de Kirchdorfer, uma banda alemã, a partir da segunda-feira, dia 16, né? Até o domingo, dia 22, quando encerra a festa. Todos os dias ela estará presente, animando os pavilhões da festa pomerana. Queridos, muito obrigada. Até amanhã, Donaire, né? Até amanhã. Donaire e também Cláudio. Vamos juntos nas competições. Com certeza. O vivo, hein? O compromisso é com o público. Eu vou ser cavaleiro, vou comer bem devagarzinho. Aham, tá bom. Olha que tem que ganhar essa competição. O negócio não é só para competir, é para ganhar também. Obrigada pela participação, tá?